O que eu achava que a minha vida financeira estava bem, que eu estava cômodo, então não precisava aprender mais nada. Não precisava aprender mais nada. Mas aí quando você começou a vir às segunda-feiras, o que que você começou a entender que você precisava da segunda-feira? Eu aprendi na segunda-feira a ter mais disciplina, que eu não tinha. Ser mais paciente, porque eu era assim, eu era impulsiva. Tudo que eu queria, por eu ter uma vida financeira boa, então não importava o que eu fazia, se eu ia gastar todo o meu limite do meu cartão. Mas eu tinha que conseguir, quando eu tinha como pagar, então eu endividava, porque eu queria aquilo naquela hora, no meu tempo. E na verdade eu aprendi, no culto de segunda-feira, a esperar meu Senhor, a colocar mais o Senhor na frente, porque eu queria entrar na frente de Deus. E na verdade não é assim, Deus tem que entrar na frente. Hoje, com os ensinamentos que você aprende aqui, como está a sua empresa? Suas empresas? Graças a Deus, já era estável, mas a gente conseguiu ter mais visão, para conseguir implementar mais coisas. Quando eu penso que, às vezes, eu tenho alguma dificuldade na minha empresa, eu não estou conseguindo fazer algo, eu coloco o dinheiro no chão, eu vou primeiramente pedir para Deus, sabedoria, estratégia, para eu poder passar por aquilo, ou para eu ter aprendizado por aquilo. E o que é impossível, eu não me abalo mais, eu não vou mais ficar preocupada, eu simplesmente olho e trago para Deus, Deus abre a porta. Você confia no Senhor? Confio, completamente. Eu não fico mais... Se esperava. Você queria ver um momento que eu ficava desesperada? Era final de semana, quando o final de semana estava ontem para maio. Quando o final de semana não era muito bom e na segunda-feira tinha os boletinhos, eu vou pagar. No Deus do céu, na providência. Eu nunca fiquei sem pagar, mas, às vezes, tinham os boletos com valor muito alto, né? E eu desconfiava, né? Mas, graças a Deus, o Senhor ouve. E agora eu não fico mais preocupada, não, porque eu sei que Deus vai gronar. É. É.